No estado de São Paulo, a Prefeitura de Rio Claro anunciou a abertura de inscrições para um processo seletivo e um concurso público, organizados pela Avança SP, com o objetivo de preencher, ao todo, 108 vagas, além de formar cadastro reserva com ensino superior. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 26 de novembro de 2023.